Procura um jogo viciante para as férias? Então aceda a slither.io. Basta depois colocar o nome e estou a jogar. Estou neste momento a jogar, basta mexer com o rato, portanto a forma mais simples de jogar é esta. Também vou experimentar agora com as teclas do custador do rato, também dá, mas com o próprio rato basta mover e estamos a jogar. É muito simples, têm que apanhar as bolinhas e não podem tocar nas outras cobras, ou seja, a nossa cabeça não pode tocar nas outras cobras. Quando tocar acontece isto, como estas que se desfizeram e que nós depois podemos comer. Isto faz lembrar o jogo da cobra do Nokia, de uma forma mais rebuscada. Vou tentar fugir, quase que ia contra estas cobras. Estas cobras andam mais depressa. Se quisermos acelerar, podem tocar no botão do rato para acelerar. Também permite jogar em aplicação mobile, Android ou iOS. Portanto funciona seja no browser, seja em smartphone, seja no tablet. É gratuito. É um jogo que não temos que pensar, apenas movimentar. Por isso é bom para alguns momentos mortos na praia, um momento que quer simplesmente descontrair e um joguinho simples. Apesar de serem simples, não é fácil aguentarmos muito tempo. Até me estou a aguentar mais ou menos. Do canto inferior direito tem um mapa de toda, digamos, a constelação destes pontinhos e das cobras. E à medida que vão jogando, vão surgindo outras cobras, são de outros utilizadores que estão a jogar online. Se tiverem a jogar na aplicação mobile, também é possível jogar contra a inteligência artificial, contra o computador, como se costuma dizer. Por isso é um jogo para qualquer idade, qualquer pessoa, consegue interter-se com este joguinho. Já vou com o comprimento de 680. Estou no lugar 90 de 405 pessoas que estão a jogar neste momento. Mas agora uma curiosidade, esta aplicação, ou este jogo, é atualmente um dos jogos mais utilizados. Antes do Pokémon GO, que este surgiu antes do Pokémon GO, era a aplicação das pessoas que dispunham mais tempo. Só para vocês terem uma ideia do sucesso deste jogo. Mas está, quando se cria ferramentas muito simples, elas acabam por ter sucesso. Nesta casa é um tipo de jogo, tem aquele tipo de jogos casuais, onde se joga 5 minutos, simplesmente, como se costuma dizer para matar o tempo, em que a pessoa quer... Ai, que eu vou morrer? Não. Ok. Ai, como é que eu vou safar desta? Ok. Esta cobra é muito grande. Tem as cores. Parece a Alemanha. Tem aqui uma bolinha que vai flutuar à minha frente. Não sei o que é que isto significa, mas vou tentar fugir desta cobra. Ela está-me a tentar encurralar. Bem, já não tenho muito para onde fugir. Se calhar vou morrer. Ah!